Para passar do encurtador é bem simples. Clique em não sou um robô. Selecione as imagens certas. Clique em prosseguir. Espere os 3 e 1 segundos a acabar. Clique em obter link. Clique em Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal